o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux beleza cambando seguinte no último vídeo que eu fiz sobre a freebsd ser melhor do que linux surgiu uma pergunta interessante a respeito do hammer 2 ea pergunta consistia se o hammer 2 é melhor o hammer 2 você quiser chamar assim é melhor do que o zfs o btrfs e o xt4 e de cara eu respondi que não bom então nesse vídeo eu resolvi debater porque ele não é melhor tá bom já adianto que melhor não tão bom quanto sim o hammer é o sistema de arquivos do dragonfly bsd e ele é uma das sugestões de melhorias no desempenho do sistema operacional é lógico que não é unicamente o único ponto que que foi trabalhado para melhorar o desempenho do dragonfly bsd a vários outros recursos o link está na descrição desse vídeo vocês podem conferir mas um ponto forte foi exatamente o sistema de arquivos porque não adianta você trabalhar em várias coisas no sistema operacional mas o sistema de arquivos é fraco e não adianta nada você só ficar trabalhando o sistema de arquivos e esquecer das outras partes também então bom um dos pontos é esse o sistema de arquivos e a motivação dele diz o seguinte tem um pdf que ele fala que assim a motivação foi que o linux tem um monte de sistema de arquivos muito bons mas que nenhum deles que até onde ele saiba vão até onde ele quer ir ele adicionou vários recursos e alguns que eu acho interessante mencionar aqui são por exemplo esse esse instant or nearly instant mount que assim ele não precisa de fsk se o sistema de arquivos corrompe ele mesmo automaticamente resolve eu acho que isso aqui é um ponto muito interessante que poderia ser incorporado ou implementado no btrfs e assim os próprios sistemas operacionais microcarnel poderiam se basear nisso aqui porque os sistemas operacionais microcarnel eles têm daimon que controla o sistema de arquivos então se ele se corromper outra daimon vai lá e restata ele eu acho mais interessante isso aqui do que o que o que é feito no sistema operacional microcarnel outra coisa tá bom desempenho tem esse aqui que é interessante a habilidade de reotimizar o layout em background é o sistema de arquivos vamos dizer assim on the fly isso é interessante tem outro aqui que eu acho fogo por exemplo no i knowed limitations olha eu duvido que tenham conseguido fazer isso mas se conseguiram bom parabéns para a equipe do dragonfly bsd ou talvez especificamente matt dillon e ele levou nove meses para desenvolver o hammer e mais nove meses para implementá-lo ao dragonfly bsd tá e por que que ele menciona a linux no caso que coloco duas perguntas porque linux e porque não ele utilizou os fs porque se porque desenvolveu o hammer sendo que o freebsd tem os fs primeiro nesse mesmo arquivo ele mencionou o seguinte que ele quer portar o hammer para linux e teve até um rapaz que chegou a trabalhar no hammer porte dele para linux e tal só que era um projeto de faculdade então ele acabou abandonando o forte dele tá aí para quem quiser dar continuidade bora para o rebento o segundo é o seguinte porque o hammer sendo que o freebsd já tem os fs é que na verdade quando lançou o hammer foi o mesmo ano que lançou o freebsd com o zfs no histórico aqui do zfs mostra isso que o zfs surgiu no freebsd em 2008 tá em 2007 falavam de portar ele para o freebsd mas em 2008 que surgiu o zfs para o freebsd e foi exatamente no mesmo ano que surgiu o hammer do dragonfly bsd os dois em 2008 os dois em 2008 foi uma coincidência e incrível né que assim 2007 foi o ano que se falava muito dessa mudança de sistema de arquivos estava o matt zillon trabalhando no hammer o freebsd no port do zfs para ele e foi o anúncio do btrfs então assim basicamente todo mundo já estava tendo percepção da coisa do futuro né então tá indo para a questão de desempenho galera tem até um benchmark no próprio site do dragonfly bsd que mostra que entre o scientific linux o freebsd o netbsd e duas versões do dragonfly bsd e realmente o desempenho dele é muito bom muito comparado ao linux apesar que o linux venceu no arranque vamos assim dizer né o dragonfly bsd foi melhor mas no final o linux acabou ganhando na história tem até mesmo a outra tabela aqui mostrando o dragonfly bsd e ele com o swap cache que é um dos recursos que ele desenvolveu só que esse benchmark aqui não dá para contar muito porque assim gente ele é de 2012 o scientific linux utilizava o kernel 2.6.32 e o dragonfly bsd também estava na versão antiga que era a versão 3.0 3.2 então assim já evoluiu muito o dragonfly bsd está na versão 5.6 uma coisa assim então teria que fazer outros benchmarks novamente então o interessante seria fazer a cada ano ou a cada lançamento por exemplo sai um novo lançamento do linux faz comparando com o novo lançamento ou sai um novo lançamento do dragonfly bsd faz um benchmark comparando com o novo dragonfly bsd e assim vai então para isso eu separei mais dois ou três benchmarks aqui tá bom para a gente poder analisar o primeiro aconteceu no asia bsd com de 2017 na universidade de ciência de tóquio esse não é baseado no sistema de arquivos mas é interessante porque ele foi baseado na questão de rede porque o responsável pela parte de driver de rede do dragonfly bsd que é o yamin kiao acho que assim o nome dele ele fez um benchmark comparando três versões de nino que seria o central s com o kernel 3.10 duas versões de debian que eu acredito seja o debian mesmo até pelo kernel que é o 4.9 um que seria com rt rx barra tx rings de 24 e o outro com 16 duas versões de dragonfly bsd uma com a opção invariant e o free bsd e utilizaram o engine x para fazer esse teste os resultados foram esses daqui a gente vê que o dragonfly bsd melhorou muito no desempenho na parte de redes isso aqui foi feito com arquivos de 1k arquivos de 8k e arquivos de 16k só que quando chega na parte de bidirecional de pv4 o linux ganhou o kernel 4.9 barra 16 rx ring chegou a ser parecido com o dragonfly no último ponto lá bom pra caramba só que o kernel 4.9 foi melhor e de todos os testes o pior de todos foi do free bsd já vai vir a galerinha chorar aqui né só que no próprio site do free bsd tem essa mensagem aqui que eles mesmos falam miroslav lachman acho que é assim que pronunciei ele mesmo falou que teve esse teste e o pior de todos os testes foi do free bsd não adianta galera nem chorar aqui não qualquer coisa vai reclamar lá caramba inclusive galera interessante que isso quebra o argumento de um vídeo que eu fiz em 2016 que eu recebi a mensagem de um cara falando assim que o free bsd com o fs ou zfs tem melhor desempenho que o linux mas o que me incomoda essa arrogância aqui ó não tem grande diferença para uma pequena empresa mas para um provedor um data center nossa isso faz toda a diferença né e eu cheguei a citar o hammer pra ele naquela época ele virou e falou assim ó que hammer quer dizer o cara nem conhece o sistema de arquivos do dragonfly bsd e é um cara que defende pra caramba o free bsd mas também eu levei o free bsd vi falando mal do dragonfly bsd não é de se esperar muita coisa então tá isso eu falei mais ou menos em junho de 2016 esse benchmark foi em março de 2017 menos de um ano depois pra você ver como é que assim não adianta só ficar baseando no sistema de arquivos não se você tem um drive de rede ruim vai dar porcaria drive de memória drive de processador vai dar ruim mesmo galera isso aqui quebra também pra você que comentou isso aqui tá você que se diz desenvolvedor do free bsd e eu vou até ler mesmo a mensagem aparecendo aqui você diz aqui que sobre o caso do dragonfly bsd o match não queria que o resto do time fizesse as mudanças que foram feitas no free bsd 5 e por isso decidiu sair anos depois ficou provado que as mudanças do free bsd 5 foram corretas e que o ganho de performance foi muito alto quando comparado com o que aconteceu com o dragonfly bsd e ainda diz o seguinte se o time tivesse aceitado o que o match queria e deixado de lado as mudanças do free bsd hoje estaria bem lá pra trás no quesito performance será que é verdade mesmo isso né foi na própria bsd com que eles mostraram isso tá mas voltando a falar de sistema de arquivos esse foi de 2017 na questão de redes então assim tem também dois match marks que eu peguei no site forniks que um mostra assim a comparação entre o hammer e o hammer 2 que assim o hammer gente o hammer 2 quer dizer ele é um substituto do hammer bem propício pelo nome né mas assim uma das grandes mudanças que eu vi que pelo menos eu li eu entendi é que o hammer ele adotava o padrão b3 ele adotava o esquema de b3 e o hammer 2 adota o copy and write é que não dá pra você ter as duas coisas eu estudando btrfs acabei descobrindo isso as duas coisas são incompatíveis o único sistema de arquivos que eu conheço que é b3 e copy and write é o btrfs e eu vi que o bcachefs também conseguiu ter essa característica o zfs por exemplo não é ele só é copy and write e vários sistemas de arquivos são assim se ele tem b3 ele não tem copy and write e se ele tem copy and write ele não tem b3 então é sempre assim galera então assim tudo bem agora fazendo uma análise aqui do benchmark entre o hammer e o hammer 2 honestamente galera deu gosto de ver a diferença de um para o outro viu a melhoria foi muito grande aqui tem uma análise que vocês podem conferir os links estão na descrição desse vídeo foi muito interessante mesmo mas é lógico que nem todo momento o hammer 2 ganhou do hammer né galera por exemplo a gente tem esse aqui na questão do blog bench que o hammer ganhou do hammer 2 essa aqui também no compile bench versão 0.6 no initial create o hammer foi melhor também então assim o bom de benchmark é isso né que você pode analisar o que você precisa melhorar e trabalhar naquilo isso aí é interessante beleza isso aqui foi comparando o hammer com o hammer 2 só que quando chega no linux galera a coisa muda um pouco bom o forniks também fez um benchmark entre o freebsd com zfs o true os com zfs on freebsd o dragonfly 5.4 com hammer 2 o ubuntu 19.04 com xd4 com zfs on linux e com f2fs e o clear linux 27460 com xd4 e os resultados foram esses aqui a gente vê que não adianta ainda tem coisas que precisam ser melhoradas mas o que eu percebi que assim aonde o hammer 2 perdeu pro hammer foi exatamente onde ele perdeu também nesse benchmark mas foram realizados outros testes também mesmo assim ele ainda perdeu é lógico que tem momentos que ele ganha por exemplo na questão do postgre SQL na questão de read e write ele foi melhor do que todo mundo só que no próprio postgre SQL na questão de read only ele tem um bom desempenho foi até melhor que o freebsd com zfs mas ele ainda perdeu pro clear linux pro ubuntu com xd4 e com f2fs outro ponto bom foi no sqlite que eu percebi aqui na questão de insertion do time de sqlite que assim no less is better ele saiu melhor do que todo mundo então assim um ponto bom que eu achei do hammer 2 até comparado com o hammer e nesse outro benchmark foi na questão do postgre SQL e no sqlite que assim ele se saiu muito bem comparado aos outros então assim isso é uma área que o dragonfly bsd pode explorar que na questão do postgre SQL ele saiu melhor do que todo mundo então assim de repente serve de propaganda pra ele tem outras coisas que podem ser exploradas também por exemplo nessa questão do engine x porque no próprio site do dragonfly bsd você vê que assim já teve empresas que utilizaram dragonfly bsd em ambiente de produção e tem empresas que ainda usam porém tem outras coisas que não dá por exemplo servidor de e-mail eu vi que assim eles falaram a gente não garante a gente usa no nosso servidor mas a gente não pode garantir que vai funcionar bem a gente ainda tem que trabalhar muito nele então assim o hammer 2 é melhor? a minha resposta é não agora tão bom quanto? sim e vice-versa ah os fs, btrfs e o xd4 são melhor que o hammer 2? não tão bom quanto o hammer 2? sim, isso eu digo é que assim, a gente tem que avaliar aonde que ele é melhor como no caso aqui do PostgreSQL, do SQLite então assim, aonde ele é melhor aplica-se ele aonde ele não adianta, aplica outra coisa isso acontece no btrfs gente a maioria da galera aí do btrfs ou pelo menos uma grande parte deles são contratados pelo facebook eles trabalham lá dentro só pra desenvolver o btrfs e eles mesmo relatam lá o próprio criador do btrfs trabalha lá dentro ele falou assim, que eles estudam aonde vão aplicar o btrfs lá dentro não é tudo btrfs lá no facebook mas assim, grande parte ele é e assim, eles analisam isso aqui nessa aplicação a gente consegue colocar nessa outra não dá então a gente coloca outra coisa o que a gente vai colocar nessa? e é assim que você estuda pra poder implantar um sistema pra sinal com um sistema de arquivos a mesma coisa vale aqui pro hammer 2 tem coisa que eu ainda acho que precisa melhorar por exemplo na questão do volume máximo dele que é só de um hexabyte ou um pouco mais de um hexabyte porque por exemplo, um ambiente igual o facebook mesmo não daria porque o facebook gera em torno de 4 petabytes de dados por dia quer dizer, antes de um ano já teria atingido o limite máximo dele ou não ser que a gente aproveita bem esses recursos dele nessa questão, por exemplo do layout dele eu trabalho no layout do sistema de arquivos na compressão porque ele usa o LZ4 como compressão então eu assim eu vou ousar dizer que pode se aumentar aí pra uns 3 hexabytes sabe pode ser que eu tô errado pode ser até mais ou pode ser até menos não sei mas eu acho que precisam trabalhar nessa questão de volume de storage dele tem também na questão de extend attribute file porque ele não tem ainda recursos questão de cluster tem que trabalhar eu vi que ele é muito bom pra SSD mas não pra HD não necessariamente o Hammer 2 que eu digo então assim precisa se trabalhar em vários pontos ainda apesar que ele tem muitos recursos bons ainda precisa trabalhar em outros e galera tipo assim eu acho que as empresas podiam dar foco no Dragonfly BSD por exemplo eu acho que a Sony poderia ter adotado no Play 4 já que no Play 4 é x86 pode ser que eles venham também queiram importar tem essa questão de repente pra ARM como o caso da Nintendo que utiliza também o kernel do FreeBSD mas na arquitetura ARM e aí outro ponto que tem que trabalhar no FreeBSD essa é a minha crítica ele só tem x86 poderiam extendê-lo pelo menos pra ARM porque galera ARM tá muito forte aí no mercado e até um ponto que eu coloco aqui tá muito bom o desempenho dele mas é muito fácil quando você tem uma única arquitetura diferente do Linux já ultrapassou do NashBSD porém por outro lado a equipe do Linux é muito maior do que o do Dragonfly BSD tem tudo isso a analisar mas também por exemplo a questão do PFSense a equipe do PFSense poderia dar uma olhada no Dragonfly BSD já que eles só trabalham com x86 então é isso galera eu acho que eu falei tudo que eu queria aqui eu acho muito bom o desempenho do Hammer 2 sim muitos aspectos melhor e outros não então é isso fiquei feliz pra caramba de fazer esse vídeo e por essa pergunta que me motivou inclusive a fazer esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo compartilhem com os amigos aí pra saber mais sobre o Hammer também vão lá dão uma olhada no Dragonfly BSD vale a pena galera eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho a equipe do Dragonfly BSD tá fazendo um trabalho excepcional e não esqueçam de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux galera que aí você vai aprender Linux de verdade beleza é isso aí um abraço e falou ah vou comentar aqui galera que uma aluna minha passou na LPI isso pra mim é muito satisfatório galera então é isso um abraço e falou que eu sou ever holds this Hammer if he be worthy he shall possess the power of thought e aí